Estouro Você beijando outras bocas Eu ficando quase louca Me restou sorrir Você beijando outras bocas Eu ficando quase louca Me restou sorrir Para, 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 para Tá reclamando por quê? Tá reclamando por quê? Para, 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 para Tá reclamando por quê? Tá reclamando por quê? Estouro Estouro E me vê sorrindo assim Famosa Não sabe o quanto eu sofri Superei Superar o que é ruim Esplosar Ser feliz estou afim Você beijando outras bocas Eu ficando quase louca Me restou sorrir Você beijando outras bocas Eu ficando quase louca Me restou sorrir Para, 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 ê! TÁ RECLAMANDO POR QUÊ TÁ RECLAMANDO POR QUÊ PARA, 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 PARA TÁ RECLAMANDO POR QUÊ TÁ RECLAMANDO POR QUÊ Para, 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 ê Tá reclamando o porquê, tá reclamando o porquê Para, 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 ê Tá reclamando o porquê, tá reclamando o porquê Música